Música Vamos pedir a luz do Espírito Santo? Você que está precisando de sabedoria, você que está precisando encontrar o caminho, você que está precisando encontrar o caminho de luz, sim porque você está cercado de tantas coisas, a gente celebrou Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, é, foi domingo, vem Espírito Santo, consola os aflitos e conforta aqueles que enfrentam grandes batalhas, vem Espírito Santo, alivia as dores e enxuga as lágrimas, vem Espírito Santo e manda do céu a tua luz, ilumina a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós bênçãos e graças dos céus, Espírito Santo de Deus, vem sobre todos nós, Espírito Santo de Deus, traz o conforto que o nosso coração precisa para enfrentar essa pandemia, a força que o nosso coração precisa para a gente se manter em pé, para a gente não desanimar, Espírito Santo, que a minha família esteja protegida, que a família de todos aqueles que se colocam em oração nesse momento, Espírito Santo, eu peço proteção dos céus, lava-me de todos os pecados, lava o meu coração, minha alma, liberta-me de toda opressão, da opressão que o pecado traz a cada um de nós, batiza-nos com o óleo da unção, Espírito Santo, inflama, me dá o dom necessário para levar a palavra, para tocar os corações, confortar os que mais sofrem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser, Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver, Vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, troco uma máscara por um alimento, uau, tem mais? o rapaz indo trabalhar, o outro indo correr, perfeito, terceira imagem, e esta, uma máscara improvisada, uau, cada um está tentando resolver, a própria situação, cada um está tentando, só que, gente, não dá para a gente enfrentar esse momento difícil sozinho, não dá, você sabe que tem muita gente tentando resolver de forma solitária, mas talvez em nenhum outro momento da história, nós precisamos tanto de solidariedade, tem alguém que está com dificuldade aí próximo a você, faça alguma coisa por esse alguém, você tem possibilidade de escolher fazer a coisa certa, faça a coisa certa, por favor, ah, Adalcite, só dá para fazer a coisa errada, não faça, não faça, cuide daqueles que estão próximos a você, Adalcite, eu não posso fazer nada, se coloque em oração, que nenhuma situação seja indiferente, tem gente passando fome nesse momento, tem gente sem nenhuma proteção, você viu ali fazendo uma máscara totalmente improvisada, o quanto sofre esse coração, eu vou pedir a São Rafael, São Rafael, arcanjo, ampara aqueles que precisam de proteção, cura todos aqueles que estão contaminados com o Covid-19, não deixe que ninguém se desespere, traz calma, traz paz aos corações, aflitos, preocupados, nos livre de toda doença, grande médico de Deus, cura os nossos doentes, cura aqueles que estão nas ruas, vem socorro daqueles que mais precisam, São Rafael, arcanjo, protege-nos e protege aqueles que mais necessitam, amém. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar um recorrer em eu estou recebendo aqui muitas mensagens pedidos de oração eu queria dizer o seguinte todos aqueles que estão me escrevendo podem ter certeza de que daqui a pouquinho na hora da nossa novena eu vou consagrar todos esses nomes a Cíntia Zanqueta minha mãe Teca e meu pai José te acompanham toda noite manda um abraço para eles minha mãe é acamada vítima de um AVC e meu pai é atencioso com ela e com todos gratidão a Deus por ter eles em nossas vidas você restaura a fé deles todas as noites Cíntia eu só quero te agradecer filha muito obrigado pelo seu carinho muito obrigado mas muito obrigado de coração Cíntia eu vou colocar hoje de forma especial tá a sua mamãe Teca e o seu papai José a eles esse abraço com todo o amor do meu coração todo o amor amém eu quero pedir também oração pela Cida Alves eu gostaria que orasse pela minha filha que está internada com depressão o nome dela é Gabriele nós vamos nós vamos pedir pela Gabriele hoje e vamos consagrar a Gabriele e vamos consagrar você também tá Cida Alves com muito carinho eu vou fazer isso com muito amor eu sei o que significa ter alguém com depressão em família toda família sofre toda família mas por outro lado que bom que você conseguiu essa internação porque a possibilidade agora dela ter uma vida mais equilibrada após esse momento difícil que vocês estão passando é muito grande ela vai estar medicada mais consciente da necessidade de fazer esse acompanhamento se dá vai dar tudo certo filho tudo certo estou vendo aqui que a Maria Beatriz reza pelo meu filho Rodrigo Moita Ramalho precisa de oração a ansiedade está com uma infecção gastrointestinal Maria Beatriz te prometo Maria Beatriz com muito carinho nós vamos rezar Andrew Ataíde sou do Amapá e gostaria de saber quais são os horários do seu programa para assistir assistir semana passada pela primeira vez gostei muito estou em quarentena me recuperando dos sintomas de covid-19 e assistindo seu programa está me ajudando nesse momento 11 e 15 da manhã 4 e 15 da tarde são os dois momentos ao longo do dia inclusive ao longo desta terça-feira se você pode me acompanhe nesses dois momentos 11 e 15 da manhã 4 e 15 da tarde depois tem meia-noite aqui e tem também reprise desse programa da meia-noite às 3 horas da manhã está aqui então nós temos meia-noite 3 horas da manhã 11 e 15 da manhã e 4 e 15 da tarde são todas essas possibilidades e eu estou formando um grupo que daqui a pouco eu vou chamar de grupo de oração 24 horas e esse grupo você não sabe ainda como participar mas eu vou anunciar nos próximos dias me acompanhe aqui e também me acompanhe durante o dia porque ainda essa semana eu quero anunciar esse grupo e eu vou ter um contato direto com esse grupo todos os dias todos os dias eu vou mandar uma mensagem minha com a minha voz mesmo ou com eu mesmo assim gravando todos os dias você vai receber uma palavra de conforto uma palavra de carinho uma palavra que vai te fazer bem ao coração então se o programa te ajuda pode se preparar porque ainda essa semana eu quero anunciar um projeto novo que estava no meu coração há meses mas eu vou implantar daqui a poucos dias você vai ver só vai ser muito legal muito especial o Natanzinho falou alguma coisa e não entendi o que ele falou tem mensagem com ele lá espera um pouquinho só Dalsides Deus abençoe a todos da Rede Vida eu peço por mim pela minha filha temos ansiedade depressão estamos encontrando em seu programa tudo o que nos passa tudo o bem que nos passa através da palavra de Deus a cura a libertação o fortalecimento para enfrentarmos superarmos todos esses problemas que afligem tantas pessoas é Patrícia e Gabriela Patrícia eu vou pedir pela sua família você viu como nesta madrugada mais de uma hora da manhã em quase uma e quinze tem muita gente se colocando em oração tem muita gente pedindo bênçãos, graças tem muita gente pedindo que toda a ansiedade passe a superação desse momento difícil que a gente está enfrentando depressão a Mari Lúcia Araújo eu sou de Pelotas Rio Grande do Sul mas estou confinada na casa da minha filha em Itaqui Rio Grande do Sul eu peço oração por toda a minha família obrigado Mari Lúcia com muito carinho vamos nos colocar em oração tá é por você que está aí né confinada e que bom que sua filha disse mãe vem pra cá pronto Dalcides eu sou Antônio eu acho o máximo quando você abre os braços pra abraçar as pessoas e sinto-me abraçado Antônio que legal Deus te abençoe Antônio muito obrigado tá a Marilene Ferreira gostaria de apresentar a minha neta pra Nossa Senhora e consagrar ela ela se chama Isis Ferreira da Silva está com 15 dias de nascimento Marilene vamos consagrar esta sua neta daqui a pouquinho na última parte da nossa novena Natanzinho vai falar assim a neta da Dona Marilene eu vou falar assim agora nós vamos colocar a Isis em oração eu peço oração por todos os meus familiares pois vivo com uma hérnia de disco dói né e por isso sofro com muitas dores Dalcides peço também pelo perdão dos meus pecados e por um emprego estou desempregado há anos peço oração a Clécio a Clécio nós vamos pedir hoje de forma especial bênçãos graças dos céus você sabe quando você se torna da nossa família a gente vai colocando né as orações os pedidos só que tem gente que não está podendo nos ajudar não tem problema se você não está podendo nos ajudar agora quem sabe vai aparecer alguém vai falar assim ó eu vou fazer uma doação por aqueles que não estão podendo contribuir então alguns rezam outros podem financeiramente nos ajudar a manter esse projeto ótimo tudo tem o seu valor diante de Deus ontem nós tivemos a missa né na intenção dos nossos benfeitores sempre a gente tem as sete horas da noite né e é um momento muito especial me ajuda a levar o amor de Deus a muitos corações você sabe que eu não quero nada para mim não eu trabalho durante o dia mas esse programa da madrugada eu resolvi por alguns anos fazer como doação então eu venho é esse programa eu dedico mesmo como algo que eu faço é por amor não tenho direito a um centavo estou olhando para você estou olhando nos seus olhos eu não tenho direito a absolutamente nada daquilo que é referente a esse programa porque nesse programa é a minha forma de doar o meu tempo doar sabe o meu esforço minha luta mas eu quero que você saiba essa é a minha forma de contribuir e eu também contribuo financeiramente é que você viu que o meu boleto também tem o meu nome né chega no meu nome e eu queria que você soubesse que esse programa ajuda muitas pessoas muitas ó eu sou benfeitor chega na minha casa também ó tá aqui aqui ó o boleto se chegou esse boleto na sua casa me ajuda vai porque até o dia 10 é o dia do vencimento desse boleto são os dias mais difíceis aí a Eunice de Minas Gerais me escreveu e ela disse assim Dalsides eu estou tão triste canta uma música pra mim ela está passando um bocado nessa situação difícil porque ela amou muito uma pessoa só que essa pessoa foi embora Dalsides eu estou muito triste porque o meu relacionamento acabou eu achei que seria pra sempre mas infelizmente não foi você pode cantar uma música pra mim todos os dias assisto seu programa posso mas qual é a música que você quer que eu cante vamos ver ó eu queria cantar na verdade uma música do Peninha mas eu não sei se eu sei essa música se eu não souber essa música eu vou começar a declamar a letra tá sim porque se eu não souber cantar a melodia eu vou declamar a letra enquanto eu souber eu vou cantando tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo crescendo me absorvendo e de repente eu me vi assim completamente seu vi a minha força amarrada no meu passo vi que sem você não tem caminho eu não me acho vi um grande amor gritar dentro de mim como eu sonhei um dia quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha mais pureza mais carinho mais calma mais alegria no meu jeito de me dar quando a canção se fez mais forte mais sentida quando a poesia fez fulia em minha vida você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa mas não tem revolta não eu só quero que você se encontre saudade até que é bom é melhor que caminhar vazio a esperança é um dom que eu tenho em mim não tem desespero não você me ensinou milhões de coisas tem um sonho em minhas mãos amanhã será um novo dia certamente você vai ser mais feliz e eu também feliz quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha mais pureza mais carinho mais calma mais alegria no meu jeito de me dar quando a canção se fez mais forte mais sentida quando a poesia realmente fez fulia em minha vida você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa mas sabe qual vai ser a minha reação mas não tem revolta não eu só quero que você se encontre ter saudade até que é bom é melhor que caminhar vazio a esperança é um dom que eu tenho em mim não tem desespero não você me ensinou milhões de coisas tem um sonho em minhas mãos amanhã será um novo dia certamente eu vou ser mais feliz que não tenha mais revolta que não tenha mais revolta nesse coração que toda amarragura se afaste que a paz volte ao seu coração mesmo sentindo essa dor é inevitável essa dor mas eu peço ao Senhor que me abençoe e me dê forças nessa nova etapa da minha vida me dê coragem pra recomeçar me dê coragem 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 e assim a gente vai né ajudando um ajudando o outro sendo ajudado por um sendo ajudado por outro olha aí anjo bom sete anos perdi uma pessoa muito especial num acidente terrível fui fraca comecei a beber bebia cada vez mais não queria ver ninguém não ligava pra mais nada de repente numa madrugada trocando de canais eu vi o seu programa tocou meu coração comecei a acompanhar hoje hoje venho por essa mensagem te agradecer o milagre o poder que tem o seu programa graças a vocês faz dois anos que saí do alcoolismo sou outra pessoa muito obrigado Deus que Deus te abençoe eu não sou nada meu anjo Deliane eu sou só uma ponte entre o seu coração e o coração de Deus então agradeça a ele e que bom que esse programa foi uma ponte entre o seu coração e o coração dele obrigado por me fazer saber tá de coração nada vai impedir você de viver na graça dele porque Deus agiu em você e age em você não tenhas medo Deus contigo está confia nele ele tudo fará Deus livra o daniel da coma dos leões também te livrará de todas as prisões muralhas cairão todos se renderão pelo poder da oração Deus livra o daniel da coma dos leões também te livrará de todas as prisões muralhas cairão todos se renderão pelo poder da oração quem impedirá quem impedirá olha aí Dalcides nosso amigo de todas as madrugadas já faz dois meses que acompanhamos e você sempre tão manso inspirado por Deus pra dar forças pra quem mais precisa obrigado por tudo estaremos juntos te acompanhando que Maria passe a frente depois da oração me senti melhor amigo obrigado por dar palavras de conforto nesse período difícil abraço Gabriela Deus te abençoe Gabriela obrigado por me fazer saber que esse programa tá te fazendo bem eu quero agradecer gente porque eu falei agora há pouco aqui do QR Code né que é esse símbolo que aparece aqui nesse canto você pode pegar a sua câmera fotográfica e como se fosse tirar uma fotografia abre a câmera fotográfica como se fosse tirar uma fotografia e aponta pra cá né ah lá abriu como se fosse tirar a fotografia não é pra tirar a fotografia só pra apontar vai aparecer um link lá em cima aparecendo o link você clica no link e ao clicar no link vai aparecer o que? vai aparecer isso aí ó nesse momento tão importante ajude-nos a continuar levando o conforto da palavra de Deus milhares de pessoas a Karen Carvalho fez isso então eu queria te agradecer viu Karen obrigado tá a Leda Moro também a Leila Paz a Lúcia Salgado a Luciana Fernandes Luiz Silva Luzia Azevedo Márcia Gonçalves Margarete Silva a Margarete Ferreira Maria Araújo Maria Assunção Maria Bastos Maria Cruz Maria Jacob Maria Leites Maria Lima Maria Penha Maria Penha eu quero agradecer gente porque é graças a esses nomes todos que eu vou conseguindo levar adiante essa missão Maria Pita muito obrigado meu anjo Maria Ribeiro que Deus te abençoe Maria Silva a Maria Soares me ouviu falando foi lá no QR Code Maria Soares a Maria Veras Maria Vieira Mileide Araújo Oséas Jordão Paulo Busso Regina Mendes Renato Silva Ricardo Rosa Rick Jardison Roberta Ribeiro Roberto Júnior Rodrigo Abreu Rosa Monteire Rosa Monteiro esses são os nomes a Rosa Mundim Rosângela Vasconcelos Roseli Siqueira Ruth Valente Sandra Martins Sandra Saraiva Silvia Carpinelli Suzana Silvia Oliveira Tiara Ju Valdite Vanda Vera Verônica Volney Wesley Vilza Zaira São esses os nomes que eu coloco aqui dentro desse livro e se você está entrando em contato através do telefone ou então através do QR Code saiba que no programa de amanhã o seu nome também estará aqui e nunca mais a gente vai deixar de colocar você em oração eu te prometo isso te prometo isso você sabe que eu comecei o programa hoje falando sobre as brincadeiras de aparecer a palavra aí as palavras foram aparecendo é isso Natanzinho as palavras foram aparecendo qual que foi a primeira só coloca a primeira para mim porque talvez alguém tenha perdido a primeira delas vamos ver a primeira foi Rede Vida eu me lembro muito bem foi Rede Vida olha lá a primeira Rede Vida as outras quem estava acompanhando o programa sabe então você pega a partir desse momento você vai enviar para o nosso Facebook facebook.com barra olha lá daucidesbiscalquim amanhã a gente vai começar o programa sorteando alguém ó eu vou dar lápis de cor eu vou dar para a criançada né as atividades 365 atividades divertidas ou seja a criançada que está aí em casa ó vai poder brincar vai poder colorir vai ser uma festa e uma caneca aqui ó do programa então ó com meu abraço com meu carinho também conta comigo e escolhas da vida tá bom então como é que tem que fazer a partir desse momento se você sabe quais são as cinco palavras você pega entra em contato junto com a gente é facebook.com barra daucidesbiscalquim mande as cinco palavras e nós vamos fazer o sorteio no início do próximo programa eu tô vendo aqui ó tem muita gente me escrevendo pedindo uma palavra uma palavra de conforto uma palavra de carinho uma palavra inspirada eu não sei onde é que está eu ia pegar esta bíblia maior mas eu vou pegar esta aqui eu vou abrir a palavra de Deus e eu me deixo conduzir né me deixo levar e eu quero que essa palavra aqui gente ela tenha o poder de mudar vidas mas a palavra tem tem esse poder vim de espírito santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra vem de espírito santo a palavra de Deus diz eis que eu criarei novos céus e nova terra coisas passadas serão esquecidas não voltarão mais a memória posso repetir esse trecho para você eis que eu criarei novos céus e nova terra coisas passadas serão esquecidas não voltarão mais a memória ao contrário haverá alegria e exultação sem fim em razão das coisas que eu vou criar farei de Jerusalém a cidade exultação e um povo cheio de alegria eu também exulto em Jerusalém e alegro-me com o meu povo ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida nem anciãos que não completarem seus dias será considerado jovem quem morrer aos cem anos e quem não alcançar cem anos passará por maldito construirão casas para nelas morar plantarão vinhas para comer seus frutos não acontecerá que um construa e outro morre tampouco um plantará e outro comerá pois o meu povo alcançará a idade das árvores e meus eleitos consumirão o produto do seu trabalho não se fatigarão de balde nem terão filhos que morram subitamente porque serão uma estirpe abençoada pelo Senhor e seus descendentes os serão igualmente então acontecerá que antes que me chamem lhes responderei ainda estarão falando e eu os atenderei o lobo e o cordeiro passarão juntos o leão como o boi comerá palha o alimento da serpente é o pó não se causará dano nem morte em todo o meu santo monte diz o Senhor a palavra de Deus está dizendo nesse texto bíblico do livro do profeta Isaías tudo que é dor vai ficar no passado tudo que é sofrimento vai ficar no passado tudo aquilo que não nasce no coração de Deus vai ficar no passado Deus vai cumprir os seus planos em mim em você ele vai fazer exatamente aquilo que deve ser feito eu sei da minha fragilidade da minha pequenez mas Deus Deus é Deus e faz o melhor para os seus que tudo aquilo que é dor sofrimento pranto angústia tudo isso fique para trás eu peço Senhor bênçãos graças e que venha esse novo mundo e que venha esse novo tempo tempo de libertação de mudança de esperança de vida nova eu peço Senhor renova minhas forças amém 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 bem forte aleluia os sonhos de Deus são maiores que os meus ele vai fazer melhor por mim ele vai além ele vai além do que eu posso ver ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim ele vai fazer o que lhe atras sou pequeno e falho mas ele é Deus ele só faz o melhor pelos seus Deus vai cumprir os seus planos em mim ele vai fazer o que lhe atras vamos nos colocar em oração pedindo que Maria passe a frente já passamos da uma e meia da manhã e eu quero que esse seja um momento de encontro com o coração da mãe você vai reencontrar forças você que está precisando eu fui lendo esse texto da palavra de Deus teremos um novo céu uma nova terra os corações serão transformados os corações serão confortados minha gente eu tenho uma certeza de que esse tempo de tribulação que a gente está vivendo vai passar e vai passar rápido mas tem demorado Dalcides para cada coisa tem o seu tempo está sendo um tempo difícil de purificação mas eu tenho certeza que a gente vai virar essa página eu tenho pedido todos os dias essa graça a Nossa Senhora Maria passa a frente com o poder do teu filho Jesus e me ajude a resolver as coisas difíceis Maria passa a frente e vai acalmando serenando meu coração que todo ódio se afaste que toda mágoa seja perdoada que as dificuldades que enfrento sejam superadas toda tristeza seja transformada em alegria e paz Maria passa a frente da minha vida e da minha saúde passa a frente da vida e da saúde daqueles que nesse momento me vem a mente e ao coração cuida mãe cuida Maria passa a frente da minha casa e da minha família repita isso comigo você que está rezando comigo Maria passa a frente do meu trabalho e da minha vida financeira por todos aqueles que nesse momento estão precisando de bênçãos de graças a porta de um emprego aberta é isso que eu peço por aquele que agora precisa de emprego Maria passa a frente abre essa porta para esse que agora reza comigo e está pedindo bênçãos e graças Maria passa a frente com o poder do teu filho Jesus e cuida daqueles relacionamentos que tem tanto sofrimento relacionamento que tem humilhação violência Maria passa a frente da minha fé e dos meus impossíveis eu prometi que eu iria colocar a neta da dona Marilene a Isis Ferreira da Silva ela está com 15 dias e eu quero nesse momento consagrar ao coração da mãe grande mãe da humanidade senhora minha e minha mãe eu consagro a Isis e todas as crianças que nesse momento alguém está rezando por elas consagro ao teu coração de mãe eu consagro também todos aqueles que nos acompanham que pedem senhora minha e minha mãe eu ofereço todos aqueles que nesse momento pedem a graça de serem consagrados ao teu coração de mãe Vanira você está pedindo pelo seu filho Nataniel e pelo serviço dele pelo trabalho dele a Silvana Pereira do Paraná ela e o marido estão tentando engravidar e estão pedindo oração então venho consagrar também essa gravidez ao coração de Nossa Senhora Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém eu quero nesse momento acender a vela enquanto eu falo com a Neuza Neuza seja muito bem vinda bom dia bom dia está tudo bem com você Neuza não não está muito bem não porque eu estou com muita dor essa dor não passa de jeito nenhum então nós vamos só quando eu estou deitada sentada que melhora me diz uma coisa essa dor já tem há muito tempo nossa já faz mais de 10 anos mais de 10 anos estava insuportável e você já foi ao médico já fui em tudo quanto foi em lugar e o que os médicos dizem eu fui tudo quanto foi remédio que podia ser tomado eu tomei e estou tomando só melhora um pouco tomando Dorfax ou Tendelax então nós são remédios fortes né é mas eu não posso continuar tomando isso que vai atacar o estômago né então nós vamos fazer o seguinte vamos pedir essa graça a Nossa Senhora eu sei que assim a força da oração ela pode resolver aquilo que humanamente falando a gente já fez tudo o que podia e aí a gente se coloca em oração e eu vou pedir mesmo a Nossa Senhora que cuide que tire essas dores e que te dê a possibilidade de voltar a viver uma vida com mais serenidade com calma com paz interior sem essa dor que machuca e eu vou pedir essa graça mas eu vou fazer um gesto aqui eu vou me colocar diante de Nossa Senhora e eu vou colocar o Brasil todo rezando e nesse momento eu quero me ajoelhar diante dessa imagem e pedir a Nossa Senhora diga comigo assim Nossa Senhora Nossa Senhora Minha Mãe Minha Mãe Eu peço Eu peço com a oração de todo o Brasil com a oração de todo o Brasil eu peço a cura eu peço a cura de toda a dor de toda a minha dor eu peço a graça eu peço a graça que venha como um bálsamo que venha como um bálsamo para aliviar todo o sofrimento aliviar todo o meu sofrimento eu creio eu creio coisas impossíveis acontecem coisas impossíveis acontecem porque a fé é maior fé é maior que toda a compreensão humana toda a compreensão humana eu creio eu creio eu confio eu confio eu espero eu espero Nossa Senhora Mãe de todas as graças Nossa Senhora Mãe de todas as graças cuida de mim cuida de mim e me traz a cura me traz a cura Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém vamos rezar uma segunda Ave Maria pedindo que o Brasil todo se coloque em oração nesse momento e aqui também eu vou pedir que você seja intercessora pedindo para que a dor daqueles que estão me acompanhando essa dor também se desfaça que essa dor seja aliviada Ave Maria cheia de graça o Senhor o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém e a terceira e última Ave Maria eu quero pedir por todos aqueles que acham que não tem ninguém que reze por eles tem uma multidão nesse momento rezando tem a Neusa rezando tem o Brasil se colocando em oração então você que diz não tem ninguém que reze por mim é por você que nós rezamos agora Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Nossa Senhora Mãe de todas as graças rogai por nós Nossa Senhora Mãe de todas as graças rogai por nós Nossa Senhora Mãe de todas as graças rogai por nós e você vai sentir uma paz agora muito grande Neusa e é nessa paz interior que você vai permanecer presente de Nossa Senhora pode falar bem eu vou falar o seguinte esse mês que eu estou esperando que venha o como é que fala eu estou muito esquecida também ah o bonito ah eu queria que viesse um no meu nome e outro no meu marido tá bom também está precisando de muita oração porque ele não se preocupe com o boleto como é o nome dele Heraldo Heraldo Geraldo Geraldo Gonçalves Gonçalves Palmeira Palmeira é Geraldo Gonçalves Palmeira então nós vamos nesse momento colocar o Brasil todo não se preocupe com o boleto eu queria que nesse momento você só se preocupasse estender sua mão agora e pedir pelo Geraldo pela saúde dele pra que ele tenha paz pra que o Geraldo possa ter a serenidade daqueles que confiam que esperam que ele tenha saúde é isso que eu peço e coloco aos pés de Nossa Senhora Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém você vai sentir uma paz muito grande Geraldo também e é nessa certeza que nós dizemos Nossa Senhora Mãe de todas as graças cuida do Geraldo cuida da Neuza cuida dessa família e essa família agora consagrada ao teu coração de mãe e todos aqueles que rezam comigo nesse momento todos aqueles que tem o nome neste livro todos estes sejam abençoados Nossa Senhora Mãe de todas as graças rogai por nós amém Virgem das dores Tua dor é nossa luz Suporta as dores que a humanidade te impõe Virgem das dores Chorarás o vosso Filho morto Alcançará a contrição dos meus pecados Pela dor que experimentarás Em meio a tantos tormentos Ser a nossa advogada Amém Ser a nossa advogada Amém Virgem das dores Tua dor é nossa luz Suporta as dores Suporta as dores Que a humanidade te impõe Virgem das dores Tua dor é nossa luz Suporta as dores Suporta as dores Tua dor Tua dor Tua dor é nossa luz Tua dor Tua dor Suporta as dores Que a humanidade te impôs Virgem das dores Chorarás o vosso filho morto Alcançará a contrição dos meus pecados Pela dor que experimentarás Em meio a tantos... O programa está quase terminando, né? São 10 para as 2 da manhã. Mas eu queria te dizer que nos próximos dias eu vou montar um grupo de oração. E esse grupo de oração vai se chamar 24 Horas. São aqueles que me acompanham às 11 e 15 da manhã, às 4 e 15 da tarde e também meia-noite ou 3 horas da manhã. Eu vou fazer de uma tal forma que eu vou encontrar um jeito de entrar em contato com essas pessoas todos os dias. Através de uma mensagem minha. Mas aquilo que surgiu no meu coração para te iluminar o dia. Ou em alguns dias, no período da tarde, eu vou mandar para você. E aqueles que quiserem fazer parte deste grupo, eles entrarão em contato comigo. Mas para isso tem que esperar um pouquinho. Porque ao longo dessa semana que eu vou conseguir criar uma infraestrutura possível de através do seu celular a gente poder se encontrar todos os dias. Vai ser o grupo de oração 24 Horas. 24 Horas. E eu queria também que nesta terça-feira você estivesse comigo 11 e 15 da manhã 4 e 15 da tarde. Nesses dois momentos que você já começasse a fazer parte do grupo 24 Horas. Se você pode. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo e o nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram a vossa salvação que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo e o nosso corpo repouse em sua paz. Senhor Jesus, manso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem. Acolhei os propósitos e trabalhos deste dia, concedem-nos um repouso tranquilo para amanhã vos servirmos com maior generosidade. Vós que viveis reinais para sempre. E é nesse clima de oração que você agora se coloca em oração com a oração do Salmo e deixa Deus falar a esse coração e fala ao coração de Deus. Reza comigo. Amém. E agora, bendizei o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vós que habitais na casa do Senhor durante as horas da noite. Levantai as mãos para o santuário e bendizei o Senhor. Diz-se-ão, te abençoe o Senhor, Ele que fez o céu e a terra. São os momentos finais do nosso programa e você vai sentindo aquela serenidade, aquela calma e a certeza de que Deus está cuidando de você. Eu queria que nenhuma preocupação ao longo desse dia fosse maior do que a certeza. Deus cuida de tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe das suas necessidades. Ele não abandona você. Ele vem em seu socorro. Deus, naquele momento mais difícil, Ele estende a mão poderosa dEle e é essa mão que coloca você em pé novamente. A mão poderosa de Deus está vindo sobre você. Está pegando na sua mão nesse momento e dizendo, Filho, retoma a tua vida. Coragem. Não tem nada que vai ser mais forte do que a graça dEle. nada. O Deus que eu anuncio aqui ao longo dessas duas horas é o Deus que abre o mar. É o Deus que não deixa nenhum dos seus filhos perdidos porque diz a palavra que Deus vai em busca da ovelha que estava perdida. Nessa madrugada algumas ovelhas estavam desgarradas, perdidas, mas Deus foi juntando uma a uma. Que a mão de Deus venha sobre você, sobre aqueles que você ama, traça o sinal da cruz e é na cruz de Cristo que nós reencontramos forças. vem, Senhor, com o teu poder, com o teu poder, tua graça, com tua mão poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz. Deus te abençoe, hoje e sempre. foi essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança que nunca falha, me move com o poder. É a que me sustenta. É a que me dá forças para resistir.